A ideia do blog surgiu porque eu realmente estava no vermelho, estava precisando dar um jeito na minha vida financeira, começar a ter uma relação muito mais equilibrada com o dinheiro. E o blog apareceu como uma maneira de realmente me manter firme no desafio de comprar menos. Então, até agora tem dado certo. O blog surgiu porque eu realmente estava no vermelho. Eu surgiu da época de quando eu trabalhava com produção de moda na revista L. E eu cuidava de uma sessão que chamava achados, que eram peças que estavam na tendência, mas que tinham um preço acessível. No meio de uma produção, às vezes eu achava uma coisa num brechó que estava super em alta, ou numa loja um pouco mais cara, algum produto que estava com preço super bacana. Então, era mais assim, foto e descrição do produto, onde comprar, era bem serviço mesmo. São mais de 250 berloques em prata, tem alguns em ouro também, para você montar, customizar suas pulseiras e colares. Eu, originalmente, comecei a blogging há sete anos atrás, em outubro de 2004. Eu fui para a Rússia para uma vacação por um mês e eu pensava que ia fazer uma diária personal. Então, eu comecei a blogging sobre o meu viajamento, a minha vacação, e eu realmente tive um pouco de divertido. Acho que a primeira coisa é a partir de uma ideia genuína, que tem a ver com você, que tem a ver com a sua personalidade, que não seja uma forçação de bar, que você não esteja querendo copiar alguém. No meu caso, foi um problema que era muito meu, muito genuíno, muito verdadeiro. Eu acho que as pessoas acabam se identificando com isso. Só comecei a ganhar dinheiro mesmo com o blog no final do ano passado, quando entrei para a rede F-Hits. É uma ideia super bacana, porque eles veiculam, eles fazem toda a parte comercial de venda de espaço publicitário no blog. Oi, eu sou a Bia Perotti, do Achados da Bia. Estou aqui com a Angélica. As pessoas amam os blogs, todos têm um blog, e isso dá para todos uma ótima source de inspiração, e isso faz a fashion acessível. Sem o dia de compra, você sabe, aqui em Jaipur, nós amamos as cores. Os blogs e os magazines são completamente diferentes. Eu não acho que um é mais importante do que o outro. Cada um conversa, às vezes, até com o mesmo público, mas de maneiras diferentes. Eu acho saudável que a moda esteja se democratizando, né, que mais pessoas possam falar sobre isso. Por exemplo, se você colocar uma roupa muito, muito carinha, algumas pessoas podem ser fechadas por isso, mas com os blogs, você sabe, isso faz isso mais amizade. Tem que tratar o blog como uma empresa, e ter esse relacionamento com o leitor, como tem atendimento ao leitor, tem atendimento ao leitor também no blog. Eu, por exemplo, não tenho só o blog, eu trabalho o dia inteiro, das nove às dez da noite, eu chego em casa, ainda tenho muita pesquisa, tenho que pensar num tema... Eu que escrevo os posts, eu que escolho as roupas, e eu gosto disso. Eu gosto de poder falar com quem está lá, porque é uma sessão de terapia coletiva mesmo. Me ajuda e eu espero, acho que ajuda as pessoas que estão lá também. É uma forma de comunicação rápida, ágil, direta, que tem dado muito sério. Música 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 Música